Fala rapaziada, beleza? Deserte que treino pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a atualização do Black Desert do dia 19 de 4 de 2023 então antes de mais nada não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações já deixa o like no vídeo pra você não se esquecer e deixa aí nos comentários também o que você achou dessa atualização porque o vídeo tá saindo à noite, então com certeza você já fez o seu teste já testou as novidades, já viu o que chegou de novidade e já pode comentar melhor aí com a gente bom, é isso né rapaziada, recado dado, bora pro vídeo vamos falar aqui sobre as atualizações, notas da atualização atualização grande, de 1GB, toda semana tá chegando 1GB, 1GB, 1GB então vamos ver o que chegou de novidades aí, começando pelos eventos evento 1, jogador ingresso, mais 10 pedras para acessório PEN começou hoje, dia 19 de abril, vai até o dia 26 de abril então esse evento aqui, mais 10 pedras para acessório PEN graduou da temporada, você provavelmente precisará de um bom acessório PEN bom, geralmente o pessoal pega o ânimo, né, se você não sabe qual dos três pegar geralmente o pessoal pega o crescente para aventureiros ingressos, que completaram uma missão diária de Getina durante o período do evento, vocês receberam 10 pedras negras do luar ardente, extras então, aventureiros ingressos, né, aventureiros realizando acesso dentro de 60 dias após a criação de uma família se você está a mais de 60 dias sem acessar o BDO, você vai ganhar 10 pedrinhas então, basicamente é isso, fala com a Getina e ganha lá bem simples, né, mas tem que juntar um monte de pedra tem guia no canal para acessório PEN, se você não souber como é que faz dá uma olhada em guia, acessório PEN e BDO no canal, que com certeza vai te ajudar a energia é recuperada proporcionalmente ao que você aprende então, do dia 19 ao dia 3 de maio, a energia é recuperada proporcionalmente conhecimento é poder, obtenha conhecimento e recupere energia dê energia ao espírito negro e troca por um buff bônus, fonte do conhecimento, pode ser trocado por 10 de energia aí, chance de obtenção de conhecimento, mais 30% chance de ganho de conhecimento superior, mais 10%, duração 120 minutos esse buff pode ser trocado com um personagem que é nível 50 ou mais obtém conhecimento e recupera energia com poção de energia de Marn obtém evento, poção de energia Marn como recompensa do evento que recupera 100 de energia ao reunir todo o conhecimento a seguir por meio do espírito negro você vai lá no conhecimento, personagens habitantes do leste de Balenos acho que é o Alustin, comerciante da vila e casa Marn, ecologia, ecologia de Cal um total de 3 poções, né, 300 de energia você vai ganhar então para obter o conhecimento, você dá uma olhada aqui derrote os monstros para obter o conhecimento e é isso, bom nada demais, né, rapaziada eu achei que era um evento que ia melhorar a recuperação de energia mas... enganei mas é isso é bom o evento? estranho mas é isso então tá aí tá o eventão aí pra gente hot time mais zonas de tesouro igual a diversão em dobro do dia 19 ao dia 10 de maio então bastante tempo aí hot time é aumento do drop, né chance de obtenção aumentada e também os itens tesouro que geralmente caem nesses locais passam a cair em outros locais também então tem aqui o local original, né mino de enxofre, pilacan e áreas de combate sedicionadas centauro, nindo e waragon então tem bastante coisa aí pra pegar pulso pra mapa poção de mana, poção de HP aí é só grindar e ser feliz então novidades e melhorias nas classes, né guerreiro realizamos melhorias no último golpe forte corte forte sucessão da sucessão do guerreiro além de aumentar o dano de certas habilidades também melhoramos a conjuração do último golpe de forte corte forte que havia uma certa dificuldade na conjuração devido a falta de habilidade para realizar pontos então tá aqui corte forte 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 né caramba que nomezinho de habilidade aí tá aí melhorou as habilidades deu um buffzinho em algumas outras tem aqui forte giratório destruição sísmica estocada então tá aí tá aí feiticeira também teve um mudancinha pequena arqueiro né o arqueiro foi o que saiu ontem na nota do patch né falando o que queria realmente ser melhorado melhoria nas habilidades de arco composto e balestra de arqueiro para fortalecer o conceito e a personalidade da classe as melhorias dessa semana foram focadas nas habilidades que eram influenciadas pela topografia na defesa de quando o inimigo se aproxima e no baixo dano do combo em PVE as alterações do arco composto e balestra foram realizadas para fortalecer o conceito das armas no caso do arco composto alteramos as habilidades a zagaia de silvia e garras arcanas para o ataque à distância realizamos alterações para que a zagaia de silvia não será mais influenciada pela topografia e aumentamos a velocidade de disparo de garras arcanas para realizar danos continuamente alteramos os julgamentos de defesa de balestra para que o personagem possa se defender dos inimigos próximos e aumentamos a distância de movimento da flecha da raiz e supremo flecha mortal também e soco de galho para melhorar a mobilidade várias alterações foram realizadas para que as habilidades possam ser utilizadas de várias maneiras então é isso né historicamente deu uma melhorada na velocidade no dano na topografia na mudança de terreno né que geralmente não batia a risco direito não sei né isso aqui salva o arqueiro? eu vi um vídeo de tir acho que tir de grinde então essa pouca coisinha aqui não vai salvar não mas você que é arqueiro aí deixa nos comentários o que você achou dessas mudanças mas assim eu sem jogar de arqueiro vendo como é que tá as outras classes eu ficava muito animado não sei lá bom, o conteúdo né foi reiniciado o número de votos dos chats então tá aí você tem chance de entrar nas salas né dos aventureiros lá e ser mais votado e ganhar os títulos e tem adição de opção para realizar troca de seda manchada por e o delecagem de lingote de ato especial de Calphron com o Liana das Metrópolis montaria correção no erro, correção de erro, coisinhas pequenas interface, sistemas realizamos melhorias facilitando a recepção de novos membros e renovação da atividade de contrato isso que eu já vi ontem né a gente já falou sobre isso daqui que era um negócio que já deveria ter acontecido há muito, muito bom, tradução mudança de algumas traduções né bigodes de gato para bigode de gato para bigode de gato não entendi correção na tradução do nome piercing badani para piercing babel bigode de cavaleiro para bigode de cavaleiro bom tá aí né vamos ficar lendo mudança de tradução correção e alteração ah, pouquinha coisa né aí muita coisa acho que não esperar a terra da manhã ainda né novos itens da loja de pérola 19 do 4 tá aí né os itens da loja de pérola então tem baú precioso 250 pérolas que vem uma trouxa de pedra cron né, pra você desconto semanal de traje então tem um traje aqui da Ussaco 25% de desconto o traje novo de arte interna tá aqui já a gente já falou dele esse ano passado traje bonito traje legal ele tem capa né dá pra tirar capa dá pra abrir o elmo bacaninha tem aqui são só 4 classes né caçadora valquiria guardiã e bacana bonito da guardiã ficou legal até esse machadão aqui as outras ok né mas não é um traje premium né caixa normal por que que modificou a arma da guardiã ou é assim mesmo estranho estranho ou tem a caixa do premium não né não sei ahn as armas as seguintes opções são trajes para arma principal arma despertada secundária tem um kit que vem junto é isso é um título exclusivo né lux a etern você ganha por que que da caçadora vem mais coisa ah kit será que é só o da caçadora que é o kit não faz sentido isso tá aí né falta a caçadora vem kit ah não vem kit das outras tá viajando mas vem arma também ok viajando hum são uma umas outras armas aí que vem no kit arma despertada kit premium triplo então trajes três trajes aí com 40% de desconto com desconto doutor marne também aquela roupinha de halloween legal também tem mascotezinho legal também empregada com desconto pra quem não tem sempre vale a pena e mais umas outras coisinhas aí com desconto e se você tiver precisando dar uma olhada tenda com 15% não é o melhor desconto então às vezes vale a pena esperar um pouquinho peso de família também com desconto bom tá interessante né outragem realmente é o tchan aí da atualização e teve também aqui jogadores que foram banidos né restrição de usuários aí de contas utilizar programas não autorizados então quantas pessoas foram banidas não sei dessa vez não mostrou né sobre as restrições ah tá bom rapaziada é isso tome cuidado aí usar macro ou algum outro programinha o pessoal tá banindo bom no vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal ativa as notificações deixa aquele like para aquela fortalecida eu nem sei onde tá o webcã e também deixa nos comentários o que você achou da atualização é isso rapaziada um abraço pra vocês uma boa noite um bom dia uma boa tarde e um beijo pra G e é nóis valeu falou e eu fui